Tem coragem? Tem coragem de beijar uma da plateia? Tem coragem? Minha esposa... A minha esposa não deixa, mas eu... No final do programa, sim. Agora... Meu irmão, eu vou honrar... Eu vou honrar a classe... Trabalhadora. Trabalhadora. Quem que é mais japonês agora aí? Mentira! Mentira! Vai lá, mano! Você que levantou o dedo aí. Vem cá. Todo bem, vamos amanhã. Cuidado, cuidado! Geladinho saboroso Seu beijo tão gostoso Que me faz delirar Geladinho saboroso Seu beijo tão gostoso Me me faz delirar Eu quero mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Esquecer Pegou? Muito bom, cumpadre! Muito bom! Muito bom! Ainda rolou um... Ainda rolou um apertão ali no meio, né? Porra! 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 Eu não sei você Eu não sei você Mas eu tenho... Olha só Eu libero o feromônio Certo E você percebeu que eu não deixo passar nada Você percebeu, né? Percebi Quem dá a dispensa é quartel e médico, né? E você, hoje tu tá casado Mas tu já teve uma fase seletiva? Não, caia na rede e era peixe, mano Não tinha essa, não Nunca fui muito seletivo assim Contigo não tem negócio Contigo não tem negócio de ser bonita, ser feia? Antigamente? Agora eu sou um cara fiel Mas antigamente não Eu era muito louco, pô Eu lembro que eu fui numa festa uma vez Que era de uma menina E ai, cara Era até uma menina que Enfim Não posso falar o nome E fui pra essa festa E ai comecei a tomar uma Não sei o que Era uma festa meio de família E a menina Tava demorando pra se liberar da família Assim, pra ficar comigo E eu fui ficando alegre Acabei ficando com a avó dela Na hora H Você gosta de uma coisa mais elaborada Mais assim, criativa Ou mais tranquila? Cara, eu tenho sério problema com coisas assim Surpreendentes É mesmo? Eu sou... Vai no papai e mamãe pro resto da vida, entendeu? Até virar vovô e vovó Não gosto de estripulia, não É mesmo, é? Mas a minha esposa, cara Quando ela tenta A minha esposa sabe fazer as coisas boas, entendeu? Mas com os outros Comigo... Não, tô brincando Sacanagem Mas... Mas... Ô Rabin, Rabin Eu tava pesquisando você Que você é muito bonitinho, né? Obrigado É um gato Eu mandei uma foto sua Pro grupo do Zap da Hidroginástica Serer da Piscina Cara, elas ficaram enlouquecidas Qualquer dia eu vou mergulhar lá, hein? Pode ser hoje Peraí Ih, ela vai Ela vai Essa... Essa é a Dona Carlota Dona Carlota Ela que é de inimistro bar aqui Que faz os ramos pra gente Como é que vai? Como vai você? Tudo bem? Muito prazer Tudo bom? Hummm Bonitinho, eu prefiro aquele polvo da Bi, ó Ah, sim